Irmãos, todas as coisas mudam. De acordo com o fluido tempo, as coisas mudam, as pessoas mudam. Todo nosso redor tem cheio de coisas que estão mudando. Essa mudança continua. Só que o homem não quer acertar essa transformação. Tanta coisa que se transforma, renova as coisas. Porque a gente é tão acostumado com os nossos hábitos. Nós somos tão acostumados com amigos, colegas, as pessoas. Somos tão acostumados com o trabalho, o serviço que a gente está desenvolvendo. As coisas do nosso redor. E quando essa mudança vem, essa mudança é sempre contra o meu tempo. Parece que chegou muito cedo demais. E às vezes, muito tarde demais. É muito difícil acertar ao momento esse encontro correto. Ah, queria amar verdadeiramente. Esposa, marido, colegas, amigos. Mas eles não esperam da gente, não. Muda as coisas. E desse tempo tão determinado. Parece que chegou muito cedo que a gente não tinha preparado. Puxa vida. Chegou muito serviço para fazer. Mas cadê funcionários? Chegou muito cedo. Chegou muito cedo. E chegou ao serviço, mas muito tarde demais. Porque já tinha despedido funcionários de não ter trabalho. Não igual Volkswagen, que tem 2800 pessoas, por causa de greve, contratou. Não é só isso, não. Sentiu que esse tempo está mudando. Não somente um proprietário, acionista pode levar a uma empresa, situação dessa. Irmãos, coisas mudam. Antigamente, aqui em São Paulo, não é só São Paulo. São Paulo, pessoal, é dono da padaria, é todo mundo, é? Não sabe, não? Era tudo português, pessoal. Tudo era português. É bom. Pessoas muito metódico, disciplinado. Você acha que seus descendentes gostam de fazer pão, pandinho? Não, pessoal. O tempo mudou. Sabe quem é dono de padaria ou dono de bar, bardinho agora? Cada esquina, nordestino, cearense. Que eles eram garçonete ou garçom, que adjuntou um pouco de dinheiro e abriu, e chamou toda a parentela. 20, 30, todos são donos. Trabalha bem, porque seu negócio limpa bem, caprichado. Não é assim? Pessoal, não vai falar que mesmo que você vai 3, 4 horas, quer almoçar, eles fazem. Antigamente não, já terminou, porque era funcionário, agora não. Proprio dono, tia, irmã, cunhada que está trabalhando. Pode fazer. Graças a eles, São Paulo está funcionando bem, pessoal. Não é assim? As coisas mudam. Por isso, é uma invasão tremenda sobre sucos nordestinos, tropicais. Conhece açaí? Quem não conhece açaí agora aqui? Quem não conhece açaí, sou norte-coreano. Todo mundo conhece açaí. Mas, pessoal, eu conheci esse açaí em 1983. Eu comia açaí para a minha refeição de almoço. Lá no Belém do Pará, ou quando eu trabalhava. Porque lá era açaí, não é suco, é almoço, pessoal. Fazer aquele açaí, sem açúcar, sem nada, com tapioca branca, que a gente mistura, a gente come com colher. Aquele almoço delicioso. Porque ninguém aguenta o calor, nem tipo de refeição, o que que seja, e recebe uma refeição. Muito perigoso. É bom, porque quando come açaí desse, não pode tomar pinga. Porque aquele caçaça pode queimar pele. É proibido. Está ensinando a não tomar cerveja depois de açaí. Está indiretamente eu estou falando. Quem sabe, sabe. Irmãos, aí o que aconteceu no São Paulo? Invadiram de todo tipo de sucos nordestinos, por causa de graças a esses irmãos. Porque é fácil. Eu sofri muito. Quando a gente abriu a igreja, começou nosso trabalho, início, a gente tinha alguns irmãos e colegas e membros nordestinos. Eu não sou contra o nordestino, não. São Paulo é dois, três nordestinos. Agora ficou assim em São Paulo, totalmente misturado. Mas quando chegava a irmãos nordestinos, naquela época a igreja era tudo pobre. Muito pobre. Eu estava acostumado a almoçar três horas da tarde. Sabe por quê? Três horas da tarde começa... A gente comeia só por quilo. Quando chega três horas, o preço de por quilo cai para a metade. Porque agora vende restinhos. Então, eu esperava, lá frente da porta de restaurante por quilo, contando, né? Countdown. Duas horas e cinquenta e nove minutos. Cinquenta e sete. Segundo, oito, nove. Tá, entra. Até foi expulsado, porque veio o rei-olude e eu estava adiantado. Mas é assim. Aí, o que você pede agora é cinquenta por cento. Então, o que você come sozinho, pode comer duas pessoas. Até dava. Então, assim que entra, pessoal, esse é no hall, né? Assim que entra, tem que ir para onde tem sessão de carne. Se você pega o outro, já era. Então, a gente entrou, vai lá. Aí faz de contrário, né? Que sente do contrário. Aí, a última coisa que a gente pega é aos feijões. Aos feijões nunca faltam, pessoal. Aí, o que a gente fazia? Aí, a gente senta, a gente pede um refrigerante, água. Ah, meus amigos nordestinos, só pedia suco. Sabe, né? Quem sabe, sabe. Suco, São Paulo, mais caro que refrigerante. Lá no nordeste, suco é de graça, quase de graça. E aqui, é caro, pessoal. Às vezes, eles tomam suco. Se terminam um copo, não, eu pedi outro. Aí, já, aquele que a gente conseguiu economizar cinquenta por cento de prato, sai mais agora. Aí, eu falei, eu fiquei muito deprimido naquela época. Eu falei, fala, não fala, fala. Aí, um dia, chegou, porque não dá. Refeição é dez reais, suco é dez reais. Mas, falei, irmão, você não pode pedir suco. Eu falei, ele achou, pede refrigerante. Não, pessoal. Aí, que eu entendi que não era maldade. Eu falei, refrigerante é mais caro, suco é mais saudável. Eu falei, eu sei, suco é saudável, mas suco é muito caro. Quer tomar suco? Bom, compra fruta, a gente faz. Comprar polva, faz. Não, pediram só suco. Suco mínimo é cinco reais, oito reais. E dois copos, já é quinze, dezesseis. Não sei fazer cálculo. A gente ficou e esperou duas, três horas, comer preço mais barato. Mas, meus amigos, comprava, né? E esse amigo, todo nosso membro, tá, pessoal? Só somava suco. Eu tomando água. Era essa a época. Agora, pode beber suco à vontade. De suco ficou agora comum. Não é assim? Graças a nosso irmão nordestino, que cada esquina abrindo bar. Irmãos, o tempo muda. A sociedade muda. Componente dos cidadãos muda. Nosso redor tem x coisas que estão mudando, pessoal. Sabe uma coisa? Até você está mudando. Eu nunca mudei. Eu fiquei na minha posição. Eu sou assim. Não fala besteira, meu irmão. Você está mudando também. Todos nós mudamos. Só que a gente não gosta dessa mudança, transformação. Por quê? Agora tem que conversar. A pessoa aqui, você não conhece, não é hábito. É nova gente. Aí, ixi, tem uma inibição. Tem pessoas que têm que mudar de trabalho porque já estão acostumados, não é assim? É muito difícil. Imagina, irmãos, quando a gente faz essa leitura bíblica de Datashow. É muito difícil, não é? Hoje de manhã, primeiro culto coreano. Irmãos coreanos é mais assim, tradicional, não é? Mas a nossa igreja é bem mais aberta. E agora eles estão acostumados. Fazer leitura aqui. Porque eles não conseguiam fazer. Primeiro tem leitura bíblica com a Bíblia. Nada de tela. Tela é de avas. Sabará. E era assim. Agora não. Eles se acostumaram. Eles também fazem leituras. Justamente hoje não funcionava. E todo mundo ficou desesperado. Porque assim que eles conseguiram acostumar, agora tem que voltar. Por isso eu sempre ando, pessoal, a Bíblia na mão. E também meu iPad tem Bíblia. Tem Datashow. Então eu não tenho o que falhar. Certo, pessoal? Então sempre tem que andar. Minha mensagem, pessoal, está no computador, está no meu e-mail. Até eu ando com pendrive. Eu não confio em ninguém, não. Não sabe o que vai acontecer. Então tem que ser preparado. Porque coisas mudam. Irmãos, nossa vida muda. Mas qual que é o problema? Na nossa vida existe uma porta que você tem que atravessar. Tem que ir. Só que às vezes fecha essa porta. Não fecha. Aí você tem que redirecionar. E outra porta se abre. Uma porta fecha, outra abre. Outra porta se abre. Até cântico que a gente canta, não é assim? Lembra? Uma porta fecha, outra porta se abre. Mas então qual que é o problema? Irmãos, não é mudança que é problema. Não é transformação. Não é renovação que é problema. Sabe que é problema? É o tempo, pessoal. Essa distância entre uma porta para outra porta tem uma certa distância. Nessa distância que a gente tem que esperar. Quando a gente espera que sente instável nossa situação. Isso que traz um medo na nossa vida. Irmãos, eu vou falar rapidamente. Qualquer coisa errada. Felipe, corrija depois. A definição de tempo. Todo mundo estuda física e tal. Meu sonho, pessoal. Quando eu era universitário, meu sonho é ser cientista. Por isso eu gostava de fazer química, matemática, física. Eu adorava essas coisas. E meu sonho é ser cientista lá na NASA. Sonho e todo mundo pode sonhar. Mas não deu. Tudo bem. Mas ainda eu lembro várias coisas. Da física, química. Ainda eu lembro um pouco de tabela periódica, de química. Tudo bem. Aí, o que é tempo? Fala assim, tempo é intervalo de dois pontos numa linha contínua. Isso é definição de tempo. Entendeu o tempo? E que tempo? Uma distância entre dois pontos numa linha contínua. Isso é tempo. Aí Einstein fala assim, não, não, não. O tempo não funciona assim, não. O tempo é relativo. Não é sempre igual, não. Aí ele mesmo testou. Colocou dois relógios. Um no chão, outro dentro de um avião. E o avião rolando, voando 15 horas. Tirou o relógio do avião e comparou. Realmente, o relógio que estava dentro do avião andava mais devagar. É tempo relativo. E NASA tentou tudo para esse foguete chegasse à lua. Não é assim? E eles erraram. Mas depois acertou. Por quê? Linha que a gente pensa, linha. Pessoal, essa linha. Essa linha é chão. Essa linha. Isso não é uma linha, superfície? Isso é o quê? É plana? Reta? Não é. Isso é tudo curva. Por quê? Nossa Terra é redonda, pessoal. Como a gente vê fragmento da linha, fragmento do plano, e parece reto. Plano. Mas não é. Se você olha, não tem nenhuma coisa reta. Tudo é uma curva, pessoal. Então, lançava foguete para a lua, sempre errava, porque lançava reto. Tem que lançar uma curva, que é reta, longa distância. Eu vou parar por aqui, que todo mundo vai dormir, né? Pensa que aqui é cursinho, não é. É igreja. Irmãos, é tempo e assim. Tempo. A gente tem medo de tempo. Uma porta para outra porta que você tem que andar ou esperar. Um trabalho para outro trabalho e existe um espaço. Um namorado para outro namorado tem tempo, pessoal. Uma namorada, uma garota para outra garota, pessoal. Eu não estou falando que você seja, como que fala? Namoradeiro ou paquera muito, não. Mas, acontece isso. Isso se torna muito desconforto, que você está habituado. Puxa vida. E a sua antiga namorada era vegetariana. Tudo saía barato. Só alface, cenoura, e resolvia. Pô, essa segunda namorada é carnívora. Ela só quis churrascaria. Está louco. Churrascaria hoje é mínimo 50 reais. Um lugar melhor, 70, 80. Não dá. E ela quis churrascaria toda hora. Pensa que eu sou plantador de picanha. Aí fica difícil. Difícil. Mas, para você acostumar, um lugar para o outro, é muito difícil. Só que não é essa novidade que você está enfrentando ou confrontando. Mas, importante é o quê? Existe intervalo da sua transformação. É isso que tem problema. Irmãos, isso trazendo na palavra de Deus de hoje, o que está acontecendo aqui. Esses discípulos do Senhor Jesus Cristo que sempre saborearam milagres de Deus. Isso não é assim? De Jesus Cristo. Viu sinais de Jesus Cristo. Eles viram transformando água para vinho, pessoal. E eles beberam. Saborearam que era vinho mesmo. E eles mesmo glorificaram Deus e acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Não somente isso, eles viram mesmo ocular um homem de enfermidade de 38 anos, de paralítico mesmo, que se levantou e foi embora. Eles viram, irmãos, muita coisa. Só aquele filho que estava morrendo, beira da morte. Um filho de um oficial de rei. E rei fez uma viagem de mais de 30 quilômetros. E chegou Jesus Cristo. Meu filho está morrendo, vamos descer comigo? E Jesus Cristo, não vou descer não. Só pela palavra da seu filho está curado. Ele vive agora. Ele acredita que foi realmente curado. Olha, domingo passado, a gente compartilhou o grande milagre de multiplicação de pão. Não é assim? Cinco pães e dois peixinhos. E comeram mais de cinco mil sovarães. Homens. Famintos. Tinha mulheres, crianças, somando tudo isso, mais de 10 mil pessoas. Todo mundo comeram. Bem, nós compartilhamos a palavra. Comeram o quê? Farto. Não é assim comer. Farto. Todo mundo é assim. Tamanho da minha baía. Ricardo, Braulio. Todo esse tamanho. E assim comeram a gente. Não, não. Pode encarar isso mesmo. E, olha, o que aconteceu? Sobrou. Sabe quanto sobrou? Toda cesta. É brincadeira, pessoal? Eles viram, multiplicaram o pão, comeram, distribuíram, ainda sobrou, colocou, recolheu. E hoje, por que eles têm medo de novo? Em primeiro lugar, o que é, em primeiro lugar, o que é essa transformação? Número um. O que é transformação? Transformação é se afastar. Afastar o quê? Daquele que estamos acostumados. Você deixando aquele que já estava acostumado. Se você quer transformação da sua vida, então outras palavras você tem que fazer. Sayonara. Sabe o que é Sayonara, pessoal? Tchau. Japonês. Tchau. Tem que ser pessoal global, pessoal. Sayonara. Sayonara para coisas que você estava acostumado, pessoal. Esse discípulo do Senhor Jesus Cristo, eles fizeram Sayonara ou não? Pessoa, aprenda aí. Will, ensina aí, tá? Oh, Teca, ensina aí, tá? Sayonara. Oh, Eric, tá? Vocês três. Fala esse tchau aí, japonês. Um, dois, já. É isso mesmo, pessoal. Língua original. Então, discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles terão bye-bye para o... Esse inglês, tá? Hoje é muita, muita língua. Fez bye-bye para as suas coisas. Por quê? Seus hábitos irão pescar, pessoal. E lançar rede, remar. Tem alguns que contagem de dinheiro, cobrador de imposto. Eram pessoas diferentes. E eles, quando ouviram o chamado do Senhor Jesus Cristo, Jesus nos chamou. Me segue. Siga a mim. O que eles fizeram? Eles deram, pai, pai, deram tchau. Separação para as coisas que estavam acostumados, eles. Não é assim? Pescaria, barco, rede, até sua família. Eles deixaram. Para seguir, Jesus disse que sua vida já começou uma transformação, uma renovação. Porque eles deixaram. Irmãos, é fácil. Vocês deixaram São Carlos. Eu não sei por que deixaram São Carlos, mas no momento que você deixou São Carlos e veio para São Paulo, houve uma renovação, uma mudança, pessoal. Compreenda isso. Se você não aceita disso, o que acontece? Você fala assim, ah, aqui é ruim, aqui não tem isso. Você começa a comparar. E se você começa se esmungando e reclamando, aí sai. Porque você não quer aceitar essa transformação. Porque a gente, nosso ego também muda. Porque a nossa situação muda. E isso que aconteceu com o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Eles pensavam assim, né? Puxa, ainda bem que a gente tomou uma atitude, né? Decisão. Ainda bem que a gente seguiu esse Senhor Jesus Cristo. Porque ele seguiu diante da chamada dele. E que realmente eles viram milagres. Só que esse milagre ficou ponto mais áudio mesmo, né? Climax, porque com essa multiplicação de pão, o que aconteceu, né? Esse texto anterior, né? Do domingo passado, versículo 14. Versículo 14, João 6. Fala assim, ó, 14. Isso, vamos ler todo mundo junto? Já. Vendo o sinal que Jesus fizera, disseram. Este é... Ele mesmo. Esse homem que nossos santos centrais falaram. É esse homem que a gente estava esperando. É ele. Não é assim? Mais 10 mil pessoas, pessoal. Imagina aquele tumulto. Versículo 15. Vamos lá? Todo mundo junto? Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o... Proclamar o quê? Rei. Ele é rei. Imagina seus discípulos. Poxa vida, que bom que a gente tomou a decisão, né? Pô, todo mundo quer colocar o nosso mestre como rei, então eu sou o quê? Rapaz, ministro do caso é civil. Não entendeu? Aí agora, chegou a minha vez. Todo mundo pensou assim. Porque chegou, fez milagre, viu sinais e o povo se levantou, dizendo que esse verdadeiro homem é esse mesmo que a gente esperou. Vamos proclamar ele como nosso rei. Então, olha aqui, raciocínio comigo. Vamos raciocinar comigo. Eles eram pescadores. Tem outro que não é, mas faz conta que todo mundo é pescador. Eles estavam acostumados a uma vida. Diante do chamado do Senhor, eles deixaram, primeira fase, né? Daquele que estava acostumado. Deixaram. Então, houve mudança ou não? Foi difícil agora seguir. Diz que vai ser pescador de homem. Então, estava esquisito para acompanhá-lo e sempre acontece um cenário muito difícil. Mas, diz, Cristo fazia as coisas. E eles acompanhavam e chega um momento que, com multiplicação de pão, aconteceu. Isso mesmo, agora eu sou, era pescador, mas agora eu vou ser pescador de homens. Pescador de homens, outra palavra, chama ministro de casa civil. Esse é pescador. Tempo ter pensado. Só que o que Jesus fez? Mandou embora. Chamou discípulos. Rapaz, pega barco longo, vai embora. Vai para o outro lado do mar. Vai. Porque naquela época, esse lago, lago de Galileia, todos nós chamamos de mar. Porque ninguém viu o mar. É um lago muito grande, então eu considero como o mar. Então, a Bíblia sai, lago, o mar, é tudo igual, tá pessoal? É água doce, não é mar não. E, mandou. Se você não quer acreditar, acredita a palavra de Deus, tá? Mesmo cenário está escrito Mateus, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 46, tá? Vamos lá. Tá. Nath, vamos lá. Se não, eu vou ler mesmo, não tem problema. Tá? É bom carregar a Bíblia. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 46. Vamos lá, todo mundo junto. Logo, a seguir, compeliu Jesus a embarcar. E, tendo-os despedidos, subia a monte para orar. Diz Cristo, compeliu. Compeliu não é assim. Por favor, você se pode retirar daqui, navegando o barco. Não é assim, não. Ele expulsando esse compeliu. Significa uma coisa rápida. Que, realmente, vocês, uma ordem. Que pega o barco, vai embora. Se manda. Rapaz, bom, bom, bom. E ele, sobrou, subiu, ele despedindo. Aquele 10 mil multidões. Ele foi para onde? Ele foi para onde? Monte. Para fazer o quê? Hã? Fazer bike mountain. Não, orar, pessoal. Ora. E Mateus? Também fala mais uma coisa. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 23. Vamos lá? Mesma coisa. Marcos, capítulo 14, versículo 22. Isso mesmo. Ela também está mudando Nath. Porque Nath, hoje, ela que está ajudando. Cadê Cássio? Tirou férias, pessoal. Está na Argentina. Vamos lá. 22. 22. Vamos ler todo mundo junto? Já. Logo, a seguir, compeliu Jesus os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para? E enquanto ele despedia as multidões. Esse multidão faz o quê? Nomeia ele como rei, tá? Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Encaindo a tarde, lá estava ele só. Então, discípulos estavam tristes. A gente acabou, mal acostumou, né? Acabou de acostumar. Quando eu cheguei no Brasil, o pessoal falou assim, mal acostumou. Eu pensei que acostumou muito mal. Eu entendi assim. Não, eu não acostumei mal, não. Não, você mal acostumou. Não, eu não acostumei. Briguei o dia inteiro. Olha o meu sofrimento. Acho que ninguém faz isso, né? Mal acostumado. Recentemente você é acostumado. Tá? Uma pré, precoce. Acostumou. Agora que acostumei. Só que Jesus, o quê? Expulsa eles. E agora navegar. Navegar isso a gente já sabe. Mas colocou eles lá. Então, o primeiro ponto é isso. O que é uma transformação? Você quer transformação? Acho que ninguém quer. Tá bom. Então, alguém quer renovar sua vida? Também não quer? Alguém quer alguma mudança na sua vida? Não quer fazer nada? Então, viva assim. Morra assim mesmo. Tá? Nem me atrapalhe. Nem eu não quero te atrapalhar. Mas se você precisa de uma transformação, o quê, pessoal? Eu estou fazendo uma pergunta, pessoal. Quando a última palavra tem uma acentuação para cima, pessoal. Mesmo que você não veja ponto de interrogação. Quando eu faço. Né? Aí isso é uma pergunta, tá, pessoal. Não fica assim. Não é assim, pessoal. Então, vamos lá. Alguém daqui quer ter uma transformação na sua vida? Sim. Muito bem. Agora entendeu. Pessoal, alguém precisa renovar alguma parte na sua vida? Sim. Muito bem. Porque realmente você precisa ter uma mudança. Não é assim? A gente amadurecer. Aí, então fazer isso, primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que fazer uma separação, despedida das coisas que você está bem acostumado. Por que você está aqui hoje, domingo de manhã? Esse horário. Esse horário é bom para ainda rolar na cama. Preguiçar um pouco, porque isso é nosso direito também. Porque a gente trabalhou uma semana inteira, não é assim? Aí, vou esticar minha perna mais. Hoje ninguém me fala. Eu não tenho chefe, ninguém. Hoje, eu sou dono da própria minha cama. Pode ser. Só que esse hábito, você deu o quê? Despediu sua cama. Tchau. Ou não despediu? Por isso que está dormindo aqui? Despede logo, pessoal. Você já despediu e veio para cá. Só é essa atitude, houve uma mudança. Toda coisa é assim. Só que a gente tem medo. Medo de intervalo de você ser acostumado. Depois de ser acostumado, já foi. Não é assim? Aquele primeiro dia do emprego. Aquele primeiro dia que você abriu sua loja. Aquele primeiro dia que você está fazendo contato. Não é contato com a pessoa. Não é difícil, mas você se acostuma. Irmãos, então, discípulos do Senhor também fizeram isso. Eles ouviram o chamado de Senhor Jesus Cristo. E eles seguiram Jesus Cristo. Deixaram suas coisas. Viram sinais de Deus. E começou agora a acostumar com milagres de Jesus Cristo. E agora chegou que, já que acostumou, que tudo povo, multidão, queria colocar seu mestre como rei. Então, agora a gente vai subir junto. Que nada. Vai para o outro mar. O que é isso? Nossa vida não é assim, pessoal? Somente discípulos do Senhor Jesus Cristo que mudou. E houve chamado. E a gente? Não foi assim também? Cada um de nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. E nós estamos seguindo de acordo com a fé. Não é assim? E que realmente nós batalhamos, lutamos, nossa vida estava caindo. Aí a gente segurou, abraçou, nova visão da vida. Aí a gente levantou de novo. Levantou, levantou, levantou. Estava acostumado, mas estoura uma bomba. No seu trabalho, mandado embora, quebra a fábrica e negócio vai mal. Acontece. Aí você, mas o que está acontecendo de novo? Pô, ainda eu faço missão. Ainda eu sirvo minha igreja. Ainda eu faço fonte. Eu estou servindo tudo. Mas o que está acontecendo comigo? Ou não acontece? Acontece. Infelizmente acontece. Eu posso explicar? Eu não posso explicar, pessoal. Porque essas coisas acontecem comigo também. Acabam de acontecer. Eu acabei de sair, vale, da sombra da morte. Pode acontecer. E agora? Eu estava tão acostumado com as pessoas. Com o trabalho pastoral. Mas o que é isso? Número 2. Volta para o nosso texto de hoje, João 6. João é um homem fantástico. Ele é escritor do Evangelho. Esse homem, eu gosto muito dele. Porque particularmente quando eu era seminarista, eu estudava a palavra grega, a língua grega, com João, lendo o Evangelho segundo João, e lendo cartas joaninas. Então, a Bíblia tem uma mulher joanina. Não. Chama carta joanina, significa epístola segundo João. Chama epístola joanina. Aí, epístola. Eu estudei grego com essas epístolas. Imagina ele que é capaz de falar sobre a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele é autor do Apocalipse. E o homem tem muita sensibilidade. Esse homem é um grande poeta, para mim. Esse homem é um grande homem romantista. Esse homem é um grande escritor, para mim. Um homem que é capaz de expressar Deus com a língua dos homens. É fantástico esse homem. Mas tem x de erros gramaticais. Nas suas cartas. Diferente do apóstolo Paulo. Ele tem muitos erros. Mas eu não quero aprender erros. Mas, como ele escreve, descreve a vida dos Jesus. Olha, raciocina comigo. Vamos lá. Vamos, a gente está preparado, viaja junto. Navegação. A gente vai entrar junto nesse barco. Faz conta que, imagina comigo, que nós estamos como se fosse um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. e passou todo o tempo, viu e saboreou e bebeu todo o milagre de Jesus Cristo. E você vê multidões querendo proclamar Jesus como seu rei. E agora, caras, olha entre esses discípulos. Agora chegou a nossa hora, sunguinho. Vamos lá, né, André? Vamos colocar aí Bruno. E agora está, vamos entrar. Aí, de repente, o Senhor fala assim, Rapaz, pega a barco, vai embora. Vai para o outro lado. O que está acontecendo aqui? Porque o homem está assim, alterado. O cara parece doido. Aí, Helena, ele vai para onde? Vai para o monte. Está louco. Manda a gente para o mar, ele vai para o monte. Mas, todo mundo entrou. Versículo 16. Vamos lá. Ao desembarcar, descambar o dia. O que é isso? Ao escurecer o dia. Então, o quê? A noite chegou. Isso que ele está escrevendo. De repente, tá bom, Jesus Cristo mandou embora eles para o outro lado. Mas, fala assim, a noite chegou. Ao descer ou chegar a anoitecer. Descer, escurecer, significa o quê? Como se fosse treva do mundo aproximando. Na vida dele. Não é assim? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. A noite vai para o mar, é um pouco esquisito, né? Já uma situação que descreve ponto de escuridão e mar, onde não tem terra firme, o mar. E que pessoa entra no barco, agora sua vida está onde? Num barco. A sua limitação, sua situação ficar de repente, prisionada, delimitada. É que entra. Você estava vivendo sua vida, e que vivia, errava isso, aquilo, mas, assim que você, convivendo com o Senhor Jesus Cristo firmemente, mas chega uma situação que você entra num barco da fé. E vê que de repente você não tem mais condições, se não somente dentro num barquinho. Só que quando você viu que, cadê esse Senhor? Sua gente? Aí que entra. Versículo 17. Vamos lá, todo mundo junto? E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafanaão. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não vier até com eles. Isso quer dizer que já andou bocado. Já navegou. Já navegou. E agora a situação mostra que não pode retornar. Tem que ir até o final. E esse escuro já tomou por conta. Agora não tem mais. Sua vida está agora em uma condição que a treva do mundo já te pegou. E você está sobre um barquinho da fé. E que onde você está é sobre uma água. Um mar. Um lago que tamanho do mar é grande. Olhando, comparando com seu barquinho. Está lá. E pior que o quê? Senhor? Não estava. Sua presença física. Nessa situação. E aí, versículo 18. Vamos lá. Todo mundo junto já. E o mar começava em prol. E aditado por vento, riso que... Só faltava essa, né? De repente, começa a ver. Tempestade. Uma ventania aqui soprando. Horrível se ventania vem por trás. Mais fácil navegar. Mas bem contra a mão. Está difícil. Mas eles não eram pescadores. Esses caras têm experiência. Mas quando é eles, diz que é difícil, é difícil. Não é assim? É, Nuno? Pessoal. Ricardo tem uma força. Eu pensei que eu tinha força igual a ele. Quase que quebrei minha coluna. Porque a gente estava levantando. Quando o Ricardo falou assim. Pastor, você está pesado. Então é pesado ou não? Hã? Não confia em mim? Aí minha filhinha de ônibus falou assim. Ah, isso é muito pesado. É pesado ou não? Não sei. A gente tem que ir testar. Se esses pescadores falaram que é grande tempestade, então? É grande. Grande ventania, sim. Ele está difícil e difícil. Ficou assim. Nossa vida ficou assim. Nossa vida agora num mar, cheio de trevas, não vê nenhum tipo de luz. E ainda vem soprando todo canto. Só falta o quê? Virar o barco. E afogar e morrer. E você faz tudo contra a mão. Isso que aconteceu. Versículo 18. Versículo 19. Vamos lá? Todo mundo junto? Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Dá para ver, né? Estádios, né? Tamanho. Quanto que eles foram? Vamos lá? Eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se o barco e ficaram possuídos de? Temor. Porque um espírito está chegando aí. Espírito mau. Como se fosse assim, puxa vida, eu estou trabalhando duro, mas não dá lucro, sou prejuízo. Aí você dormiu, mal dormiu, tudo. Mas você levanta assustado um sonho terrível. Até sonho te atrapalha. A noite toda foi perseguido por um carro, um cachorro que quer te morder, seu calcanhar. Tipo assim, mas o que está acontecendo na nossa vida? Está difícil, o negócio não está indo bem. Acontece um acidente na família e outro acidente sem parar. O que está acontecendo? E ainda você fica assaltado, entra o ladrão. Justamente você precisa amanhã ter encontro e que leva até a chave do carro. Mas o que está acontecendo? Eles não eram discípulos do Senhor Jesus Cristo? Por que eles tinham medo que Jesus Cristo estava aproximando deles? Viu como ele o quê? Não era Jesus. Era Jesus. Imagem era Jesus. Imagem, né? Jesus. Mas era o quê? Não era verdadeiro Jesus. Era o quê? Diabo, espírito. Sabe uma coisa? Associna comigo. Quando eles enfrentam essa situação, eles estão dentro do mar, uma escuridão e vendo tempestade e eles não têm como sair dessa, eles rogaram a Deus ou não? Socorro, Deus, me ajude. Não é assim? Não se ajude. Cadê o Senhor Jesus Cristo? Não procurava. Aí o Senhor Jesus Cristo estava vindo para eles. Então, eles também não estavam, versículo anterior, eles não estavam preocupados com o chegado do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê, o Senhor está chegando a ele, eles não têm que falar assim, Ah, viva, aleluia. Agora o Senhor está chegando. Não deveria fazer assim? Eu não rei, pessoal. Mas por que eles ficaram medo? Eu percebi. Quando eu faço pergunta, vocês ficam... Como se fosse... Não aconteceu nada. Porque é simples. Eles rogavam, procuravam o Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo estava fazendo do jeito que eles queriam. Só que ele estava andando sobre águas. Ele tinha que vir com o quê? Barco. Se ele só correr rápido, ele tem que vir com o quê? Jet ski. Ele tinha que vir assim. Mas andando sobre as águas. Jesus Cristo estava chegando do jeito que eles esperavam dele. Isso que aconteceu na nossa vida. Mesmo que o braço de Deus se estica, mão de Deus se estende e chega a sua vida que quer te levantar. Mas você acha que a gente vai falar Aleluia, Maranatá, vem Senhor, assim? Não. A gente vai falar assim. Não quero. Não é assim. Não é assim. Se ele não me amou, ele tem que vir um canoa ou ele tem que vir com um iate de vela, um motor, alguma coisa que você esperava. O grande navio. Aí ele vem o quê? Sobre águas. Repita comigo. Quando eu preciso do Senhor, ele vem, ele vem no escuridão. ele vem com o temor. Discípio se estava mudando a sua vida, mas ainda não entendia, Senhor. A gente acredita ao Senhor Jesus Cristo, acredita a Deus, a sua graça, a sua bênção. do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer ver, do jeito que as coisas aconteçam para me satisfazer e satisfazer a sua vida. Mas o Senhor não vem, não vê. Ele não virá com cheio de luz, não cheio de alegria quando ele vem justamente onde a gente estava, encurralado com a tempestade lá, que ele vem sobre as águas. Está medo? Irmãos, segundo ponto, qual era o problema deles? E nada mais, ele seguia Jesus Cristo por causa dos sinais, por causa dos milagres, porque beberam, comeram, porque viram. Mas Jesus Cristo é Deus, Ele é Salvador, Ele é além do nosso raciocínio, além da nossa limitação. Então, minha maior transformação se dá quando foco no Senhor, meio a tempestade da vida. Ele vem, Ele vem dentro da tempestade, Ele vem no meio da treva, na escuridão. Irmãos, quando José, que a gente fez sonhador na missão, quando José, ele, ele estava vendido, ele estava vendido para comerciantes ismaelitas, disse, Senhor, nosso Senhor de José estava onde? Junto com ele, Deus também foi vendido, porque ele acompanhava, quando José trabalhava como mordomo de general Potifar, Deus onde estava? Deus José, trabalhando junto, por isso que casa de Potifar foi prosperando, prosperando, quando José foi, entrou na cadeia, realmente, todo aquele sofrimento onde Deus estava? Dentro de cárcere de aquele Potifar pessoal, quando ele foi solto, Deus saiu junto com ele, onde Jesus Cristo estava? Quando seus discípulos eram encurralados com um barco com essa tempestade, Jesus Cristo estava orando por eles, Jesus sabe, minha situação, sua situação, só que a gente orar, orando e esperando do Senhor, somente do jeito que a gente quer ver, do jeito que a gente quer pensar, do jeito que a gente quer receber, isso não vai acontecer, se isso acontecer, esse não é tal Deus, isso é homem então, você pensa e acontece, você enxerga tudo do jeito que você quer, então é, onde cabe? Deus, eles tinham que fitar no Senhor, não importa Senhor, vem sobre a água ou ele como Superman, ele voando e não se, ou ele vem com jet ski, não importa, mais importante o que, quem que está vindo? Quem que está vindo? Quem que está vindo? vocês querem Jesus mesmo? É só Jesus, nós sabemos muito bem, hebraico, fala assim, tem um verbo chamado atar, atar, esse verbo significa que um arqueiro, ele atira flecha, que essa flecha deveria acertar no alvo, quando desvia, não conseguia acertar, chamar atar, onde surgiu a palavra pecado, se nós não miramos, não olhamos Jesus Cristo, tudo é o que? Pecado, olha a alvo, eles tinham que olhar Jesus, mas viu o que? Mar, Jesus Cristo, o que? Não está vindo de barco, repita comigo, hoje também, repita comigo, é bom, eu falei já, hoje também, minha vida, está, com, cheio, cheio, de mistério abençoado de Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, abre meus olhos, para ver seu mistério, não dá para ver, mesmo que chegou, você desconsiderou, mesmo que estava aí, você tinha medo, você ficou para o outro lado, pois a gente tem que orrogar, minha vida, hoje também, Senhor, está cheio, cheio de mistério abençoado de Deus, só que a gente tem que entender, tem que ver, porque não vem forma do homem, esse é o segundo, o último pessoal, tem pessoa que ainda trouxe cama, eu vou falar assim, leva seu leito, vai embora, número três, vamos lá, todo mundo junto, compreendemos, a paz do Senhor, quando vem tempestade da vida, fala assim, venha tempestade, venha, por quê? Com essa tempestade, a gente vai saborear, verdadeira, paz do Senhor, se não vier tempestade, a gente não sabe, ô pessoal, como que a gente sabe, olha aqui, como que a gente sabe, que esse teto, que realmente é impermeável, como que a gente sabe? É certeza? Isso mesmo, quando vem, chuva, onde dá para saber? Só vendo, chuva, ainda uma grande tempestade, dilúvia, dá para saber, irmãos, a gente tudo aqui, forma vidro, sabe, vocês olhando do Pacaemba, nossa igreja, tudo aqui é vidro, é vidro grande, comprido, aí estava, pessoas balançavam muito, esse vidro se abriu, tinha uma tempestade aqui, até chegar essa tempestade, o vidro acero falava assim, pastor, esse vidro, aquele, aquele toda, a arma, toda a armação é perfeita, forte, que forte nada, quando a ventreira chegou, caiu tudo, estourou, aí chamem, você queria matar a gente? queria arrebatar, martirizar a gente? Mas, ainda bem que caiu depois do culto, quando não tinha aqui, pessoal, só obreiros, aí eles viram, assustaram, fizeram outra armação, aí eles falaram assim, pastor, esse não cai mais, sabe o que eu falei? Eu vou esperar tempestade, depois a gente conversa, depois eu vou pagar, ainda como você tem problema, metade você paga, mão de obra eu não pago, só material, você paga metade, nossa igreja vai pagar metade, ele disse, isso mesmo, mas ainda isso eu vou esperar, até passar uma, a tempestade, por isso que veio a tempestade, pessoal, veio um monte de tempestade aqui, a vidro está, inteirinho, acho que a gente vai pagar agora, como, pessoal, como você sabe, que sua vida é abençoada, porque nunca tive tempestade, agora então aprendemos, mesmo com a tempestade, você viveu, também, quando você não tem tempestade, quando você não está sofrendo, você não entende, quando você está sofrendo, quando você está quebrado, quando você está chorando, quando você, toda aquela pessoa, que você ama, ama você, aquela pessoa que não está, aí que você vê, o que está acontecendo, somente com isso, você sabe, que sua vida é abençoada ou não, aí o outro fala, mas pastor, eu não quero tempestade não, eu não quero, também pode, sabe como que faz? não faz nada, não faz nada, não faz missão, não faz, não faz disciplado, não faz igreja, não faz amizade, não faz nada, não faz nada, Helen Keller, falou assim, vida é uma pura aventura, se não acontece nada, isso não é vida, ou melhor, você nunca viveu a vida, sabe o que é o maior medo da nossa vida? A maior infelicidade da nossa vida, não é que você, tentou namorar e não deu, e que você casou, divorciou, não é isso infelicidade não, por isso você não vai namorar e não vai casar, é você, você foi mandado embora, realmente indignamente, numa empresa, por isso você nunca vai trabalhar, ser empregado, como que vai fazer? você foi na missão, e dormiu mal, não tinha água, muita dificuldade, depois você adoeceu, por isso você não vai para a missão? Pessoal, sabe o que é a maior infelicidade, o maior problema da nossa vida? Repita comigo, não faz nada, isso é a pior vida que você viveu, e assim, irmãos, Jesus Cristo veio, olha aqui o versículo 20, 21, para encerrar, irmão André, vamos lá, 20, 21, versículo, todo mundo junto, mas, Jesus, Jesus, sou eu, não tem mais, então eles, de bom grado, o receberam, o logo o barco, chegou ao seu destino, amém, Jesus chegou, leia, vasculha a Bíblia toda, quando Jesus Cristo aparece, quando Deus aparece, quando Deus envia, ande de Deus, quando ande de Deus chega, sabe, primeira palavra que fala, sabe o que é? Não tem mais, porque dá medo, mas a gente roga, chora, busca a Deus, para me ajudar, e acha que vai vir como, como que fala, se fosse criança, chama popopo, como aqui chama, aquele porquinho rosa, como que chama esse porquinho rosa, que faz sucesso, poxa, até porquinho faz sucesso, está louco, porque aquele porquinho é feio, todo mundo é melhor que aquele porquinho, por isso toda criança sabe, porque mamãe fala assim, quando faz sujeira, ei, você parece porquinha, mas aquele porquinho está aí, pois criança adora, inconscientemente, porque esse porquinho tem, história, esse porquinho tem filosofia, até esse porquinho, tinha razão de se sujar, fazer errado, esse porquinho é máximo, e todo mundo está apaixonado pelo porquinho, mas nos Jesus Cristo não vem como um porquinho, nem popopo, ele dá medo, porque está além do seu pensamento, do meu pensamento, além do nosso ponto de vista, então irmãos, preença essa palavra de Deus, ele, barco deles chegaram até destino ou não? Muito bem, ainda bem que eles embarcaram, eles embarcaram quando era escuridão, quando o barco estava no mar, tudo escureceu, passou com a bondade, bonança, não, chegou a tempestade, incontrolável, ainda encontrou Jesus o quê? forma de espírito, forma de o quê? Que diabo é esse? Mas quando Jesus Cristo entrou no barco, agora a gente está vivo? Não, esse Senhor Jesus que andou sobre a água, que entrou do barco, Jesus disse, por nosso barco, ele estava orando por nós, ele sabia ponto a ponto, passo a passo, nossas vidas, isso que é Deus, aí, nós chegamos ao destino, qual é melhor? Qual é melhor? Qual é melhor? Que você pegou o barco, não aconteceu nada, e chegou lá, vai lembrar? Vai lembrar aquela viagem? Não, aquela viagem você lembra, que quando perdeu passagem, e se perdeu o voo, tinha que ficar no aeroporto, e aquela passagem, que deu tudo errado, e foi naquela hotelaria, que não tem, comprou tudo, e escondi, enganado, na site, não existe aquele tipo de pousada, é que começou a sofrer, é aquela viagem, você nunca esquece, mas ainda nessa vida pessoal, isso não termina, esse happy ending mesmo, porque Jesus Cristo entrou na nossa vida, a gente chega até, nosso destino, então, tá bom, irmãos, não fica amedrontado, por isso a gente tem que falar, sopra a tempestade, sopra, e eu aprenderei mais, esse passo do Senhor, mas irmãos, como nós venceremos, essa tempestade, esse medo, ai que ensina, pela última vez, juro por Deus, hoje, meu medo, não pode ser conquistado, pela minha coragem, pela minha coragem, meu temor, está, além da minha capacidade, meu medo, chama, meu maior medo, e agora, tem um versículo que eu gosto, adoro, primeira carta de Joanina, 4, versículo 18, eu, eu, sempre leio esse versículo, no casamento, geralmente, vamos ler todo mundo junto, no amor, não existe medo, antes, o perfeito amor, lança fora o medo, ora, o medo produz, tormento, logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado, no amor, desde 19, nos amamos, porque, ele nos amou, o primeiro, amém, o que vence, meu medo, é, amor, amor, do Senhor, que nunca muda, o medo, traz maior medo, mas, amor, se multiplica, mais, e, nenhum medo, vencerá, nenhum medo, é maior, que o amor, do Senhor Jesus Cristo, ele, me ama, ele, nos ama, por isso, Deus, amou o mundo, de tal maneira, que, deu o seu filho, unizento, para que, todo aquele, que nele crê, não pereça, mas, tenha, vida eterna, porque, a gente, não repete, esse versículo, colocando, a minha vida, assim, porque, Deus, me amou, de tal maneira, que, deu, seu filho, unizento, para mim, para que, para que, eu, não pereça, mas, tenho, vida eterna, eu tenho, vida eterna, assim, venha, tempestade, ai, que dá, para comprovar, que, a minha vida, como, está, diante do Senhor, Deus, nos ajude, Deus, abençoe, e, não tenha, medo, da sua vida, abraça, a tempestade, nesse, momento, que, você, vai abraçar, Senhor Jesus, não tenha, medo, de abraçar, ele, porque, ele, vai ver, uma forma, muito, temor, tremor, mas, é seu Senhor, é diferente, da nossa expectativa, não, abandona, barco, não, pula do barco, não, procura, salvar a vida, fica aí, fica, desse barco, chegará, até, seu porto, deste, aleluia, amém, oremos, Obrigado.